E aí galera, tudo bem com vocês? 19 horas em ponto, começando aqui a nossa live de hoje que fala exatamente, nós vamos fazer uma análise de algumas pesquisas que foram colocadas no meu perfil pessoal do Instagram na semana passada, tá? E que dizem respeito ao retorno das aulas presenciais, beleza? Nós fizemos quatro enquetes, né? Na semana passada, sexta-feira passada, né? Lá no Instagram, nós tivemos aí uma participação massiva, né? Eu convoquei mesmo os meus seguidores e tivemos uma participação aí bem massa, por volta de 400 pessoas que votaram, que deram a sua opinião. E a gente vai comentar esses resultados hoje. Eu convidei o professor, tá? É um professor de matemática também, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Levando em consideração, é claro, que foi um trabalho estatístico, portanto um trabalho matemático. Então a gente vai fazer essa análise matemática dos dados, tá? E a gente conta com a participação de vocês, com a interação de vocês, para que a gente possa aí trocar umas ideias sobre o assunto, né? Professor Geraldo Magela já está aí, né? Com a gente... Acho que algum probleminha de conexão... Vamos lá, vamos ver... Professor Geraldo? Boa noite, professor. Consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Só a sua imagem aqui, que ainda está meio travada. Acredito que seja o problema da conexão. É verdade. Mas vamos lá. Eu te convidei hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse retorno das aulas presenciais, que vem sendo aí bastante discutido e difundido aí nos telejornais, nas redes sociais, né? Sim. E por conta disso, nós fizemos uma pesquisa, semana passada aí no meu Instagram, pessoal. Até contei com a sua participação nos votos, no que diz respeito a quatro questionamentos, né? E aí a gente vai usar essa live de hoje justamente para que a gente possa comentar o resultado dessas pesquisas. Não é isso? É verdade, professor. Pronto. Verifiquei aqui que a participação foi realmente massiva, como você colocou. Houve um bom retorno. E baseado nesses números, a gente vai fazer os comentários de acordo com as perguntas e fazer uma avaliação, a balizada, sobre esse tema bastante importante para todos nós. Os profissionais em educação, as pessoas, os pais, a família de um modo geral, que garantia teremos, né? E como será esse retorno? Então, com a palavra o professor Wagner, que fez um estudo baseado nessa pesquisa. Bom, a gente fez um levantamento estatístico, né? E a estatística, para quem não sabe, é uma área da matemática. Então, estamos aqui nós, dois matemáticos, né? Para a gente comentar um pouquinho, para fazer essa análise crítica dos dados que foram coletados. Coletados, né? E aí, a ideia, a mecânica da live vai ser a seguinte. Nós vamos apresentar o resultado de cada uma dessas quatro pesquisas, dessas quatro enquetes. Obviamente que todas elas já estão postadas na minha página pessoal do Instagram, tá? Para a consulta pública, quem quiser lá, está disponível. E a gente vai fazer aqui um comentário. A gente vai fazer aqui uma análise que, de certa forma, reflete até a opinião pessoal nossa, né? E a primeira pergunta que foi feita lá é a seguinte. Na sua opinião, os professores estão de férias agora? Nós tivemos 4% dizendo que sim e 96% dizendo que não. E aí, professor? A gente está de férias? É um número forte. A gente apenas vai ratificar essa pesquisa. Porque nós, professores, jamais estávamos esperando esse tipo de situação a curto prazo dentro do nosso ambiente educacional. Nós fomos pegados de surpresa. Todos nós. Comunidade educacional, setor comercial, todos os segmentos da sociedade. E essa pesquisa não... Esses números não mentem. Eles são verdadeiros. Ninguém está de férias. O trabalho praticamente triplicou em algumas situações. Com certeza. Nós estamos colocando todas as nossas redes sociais, né? À disposição da família e do aluno. Sim. Então, não tem como arguir, né? Colocar que professor está de férias. Jamais, né? Verdade. Então, os números retrataram isso de uma forma intensa, verdadeira, e que é o quadro real. Nós não temos mais hora, nós não temos mais aquela privacidade, entre aspas, né? Que teríamos, se você estava na sua escola, dava a sua aula e ia embora, a próxima aula seria a dúvida que ficou para o aluno. Hoje não. Hoje é tudo em tempo real. A dúvida é a qualquer momento do dia. Qualquer momento da tarde, da noite. Então, o aluno sempre está buscando a informação e a dúvida. Isso. Os números são precisos, professor. Inclusive, até a forma de a gente interagir com o nosso aluno mudou bastante, né? Até a forma de a gente interagir. Porque, no meu caso, tive até que criar um canal no YouTube. Então, eu faço vídeo no YouTube, esclarecendo as dúvidas dos meus alunos. Eu tenho contato com o WhatsApp. Eles têm acesso às minhas redes sociais, né? Então, a gente tenta, de todas as maneiras, por todos os meios possíveis, manter esse contato com os nossos alunos. Eu acredito que a minha preocupação seja a preocupação da maioria dos professores aqui no Brasil. Talvez não só no Brasil, no mundo todo, né? Sem dúvida. Até porque é um novo momento. E, de uma forma geral, nenhum dos segmentos da sociedade estava preparado devidamente para conviver com uma situação que apareceu do nada. De repente, apareceu a pandemia. E aí nos pegou todos de surpresa. Então, não havia aquela preparação como houve em outras doenças. Em outras situações que os setores da sociedade passou e enfrentou. Não. Ela foi colocada de repente. Ela entrou de repente na vida de todos nós. As famílias, a escola e os demais segmentos. É verdade. E, assim, meu caso, que eu tenho até um certo domínio básico dos meios tecnológicos, já foi uma coisa, assim, bem desafiadora, né? Está sendo desafiadora. Imagine para aqueles que não dominam os recursos tecnológicos, né? Então, às vezes, para você fazer uma aula de uma hora, você gasta quatro, cinco horas trabalhando na elaboração daquela aula. Então, realmente, não só a gente não está de férias, como a gente está trabalhando muito mais do que antes da pandemia. É verdade. Inclusive, nesse contexto, foi bom o colega colocar, porque nós estamos falando de todos os segmentos da escola pública, da escola privada, né? E de setores que ainda nem sequer chegou à aula, né? Sim. A carência, a ausência do poder da instituição para determinados alunos. Nesse caso, me refiro à escola pública. E, em alguns casos, eu, como professor da rede particular, tenho informações de alunos do tipo que, até o momento, não conseguiu entrar. O celular só tem um na casa. É o da mãe ou é o do pai. Ou um ou outro foi trabalhar. E, quando está em casa, não tem disponibilidade. Enfim, é uma situação que devemos procurar superação, ajudar o máximo que for possível o nosso alunado. Verdade, verdade. E, se isso acontece com um aluno da escola particular, né? Que, supostamente, é aquele que tem um pouquinho mais de condições financeiras e de acesso aos meios tecnológicos, imagine para o aluno da escola pública, aquele aluno carente, aquele aluno que depende dos meios de auxílio social, de amparo social do governo, né? A coisa realmente é complicada. Sem dúvida nenhuma. Realmente é complicada. Daí, a sua pesquisa, que teve uma avaliação muito positiva, traz exatamente essa situação do cenário que nós estamos enfrentando sobre o retorno dessas aulas, a preocupação, né? A chegada desse aluno. Ora, se o aluno não está tendo um meio de comunicação para que, nesse momento, ele tenha acesso à boa informação, um bom acesso à sua aula, ao seu conteúdo, imagine você retornar para dentro de um ambiente que aglomera pessoas. Mas aí é uma outra discussão lá para frente. Sim. Então, com relação a isso, eu estou com a maioria, estou com esses 96%, que acreditam mesmo que a gente não está de férias, mas é assim, é meio triste, é um tanto chateante, é um tanto desmotivador você ouvir isso de algumas pessoas. Eu mesmo já ouvi de algumas pessoas que eu estava de férias, que eu estava de boa e que, na verdade, as pessoas confundem um pouco o fato de o home office ser umas férias. Não é. Aqui eu tenho horário para tudo. Aqui eu tenho horário para tudo. Então, eu tenho que me planejar para fazer as minhas atividades de gravação de aula, de atendimento ao aluno. Então, eu tenho que me planejar, eu tenho que criar a minha rotina e eu não posso sair daquela rotina. Não vou trabalhar só na hora que eu quero. Ah, na hora que eu quiser, aí eu trabalho. Na hora que quiser descansar, não é assim. A gente tem uma rotina tal qual a gente estivesse saindo de casa e indo para o nosso ambiente de trabalho. Então, não mudou, não mudou. Mudou só a questão geográfica da coisa, né? Que a gente não tem mais esse deslocamento de casa para o trabalho. Mas o trabalho, ele continua existindo e ele até está maior, até está mais intenso, né? A gente está trabalhando bem mais do que antes. Sem dúvida, professor. A nossa vida particular modificou. E o estilo home office obriga praticamente a pessoa a triplicar o seu trabalho. Então, se você não tiver um planejamento, uma forma acessível da chegada da informação ao aluno, a qualidade na notícia, o engajamento para trazer esse aluno para que ele supere as suas adversidades. Então, a situação fica bastante complicada do ponto da aprendizagem do aluno. Inclusive, para aqueles não só do segmento 1, da pré-escola, como também ao que está chegando para dentro da universidade, né? Para dentro do Enem. Veja a dificuldade, até mesmo dentro do segmento particular. Então, o professor virou esse elo, praticamente, essa sustentação na informação e na educação do aluno no seu conteúdo, na sua forma de aprender, que está sendo uma forma diferente. Se tivéssemos dentro do padrão normal e colocássemos para os nossos alunos, olhe, assista esse vídeo assim, 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 olhe, faça uma pesquisa assim, assim, talvez não tivesse tendo o retorno que a gente está tendo dentro da possibilidade de cada um. Então, quer dizer, ninguém estava preparado nesse contexto, nem educadores, nem família, e nem os alunos. E eu acredito que nem os trabalhadores de outros segmentos. A gente está contando aqui com a interação do Walker, o Walker Fonseca, que é um advogado, e que ele está nos relatando aqui que em home office ele está trabalhando muito mais do que se ele estivesse saindo da casa dele e indo para o escritório. Que, por exemplo, hoje ele começou às nove da manhã, o trabalho, e está terminando só agora. Então, quer dizer, se ele estivesse lá na rotina dele de escritório, provavelmente ele já teria, ele já teria, já estaria no momento de descanso há algum tempo, né? Então, quer dizer, não é só para o professor, é para todo mundo. Home office é trabalho e acaba sendo mais trabalhoso do que o trabalho convencional. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, que as pessoas entendam isso. A sobrecarga do professor, ela passa a ser um pouco mais com intensidade devido ao seu público, que é um público diferenciado. Sim. Que a gente tem que ter todo um cuidado. E não nos permite, tão quanto ceder determinadas situações, um não que você tente falar para o aluno, para a família do aluno, muitas vezes não é entendida. Sim. Então, a gente está recebendo consulta de aluno, professor, às 23h59. Sim. O aluno está ligando lá naquele horário, lá das 14h, após almoço. Então, praticamente, o professor é quem está sendo esse sustentáculo aí, dentro do ponto de vista da nova situação da educação, com esse panorama aí das aulas remotas. Sem dúvida. E, na minha opinião, veio para ficar. Vamos atentar também, sim. Família comece a receber mais, a catar mais esse sistema das aulas remotas, porque o último segmento a retornar de forma presencial será a educação. Não será o bar, não será a igreja, será a educação. Então, de uma forma diferente, a gente tenta transmitir o conhecimento para o nosso aluno. Com certeza. Então, concordamos com o resultado da pesquisa, não estamos de férias, né? Estamos com os 96% É. Foi quase que unanimidade. Quase, quase. Dentro de um universo, dentro de um universo, se a gente for fazer uma proporcionalidade aí, dentro de um universo de 400 pessoas, 4% aí, dá umas 15, 16 pessoas. Exatamente um número desse aí. Pois é. E é um número significativo, né? Sim. Já é um número que, bem forte. Sim. O nosso nobre advogado está colocando aqui que a questão do home office mostra que o professor deve ser reconhecido por esse trabalho além da sala de aula. E é uma importante colocação porque a gente está ultrapassando as barreiras, né? E esse novo padrão de aulas remotas, aos poucos, eu observo que a cada dia os alunos já estão se acostumando. Entendeu? Já tem aluno que no domingo à noite está perguntando amanhã vai ter aula. então veja a ansiedade desse aluno, a vontade desse aluno em voltar. Mas aí onde a família tem que botar todo o freio, né? Segurar, explicar, que vão ser pontos que a gente vai abordar lá na frente nas próximas perguntas e respostas. Beleza. Então, para que dê tempo de a gente analisar todas as todas as enquetes, vamos partir para a segunda, né? Certo. A segunda pergunta que fiz lá foi a seguinte, no atual cenário, no atual cenário, você permitiria que seus filhos retornassem às aulas presenciais? Nós temos novamente 4% de sim e 96% de não. E aí? É, professor. E aí, e daí, né? Há alguém que usa esse termo aí com frequência. Eu não sei o que é, tá certo? É verdade. Eu não conheço. Quem, quem esse pai vai permitir, tá chegando aí o professor, o nosso médico, Jeter, lá de Salvador. Sim. Tá participando aí, seja bem-vindo, companheiro Jeter. Boa noite, Jeter. Estamos aqui analisando juntamente com o nosso advogado, nosso querido advogado Valker, Jeter, e os demais que estão aqui. Sim. A pergunta do momento da pesquisa lá no Instagram do professor Wagner foi sobre o retorno às aulas. A pergunta é bem clara. No atual cenário, você permitiria que seus filhos retornassem à sala de aula? e a pesquisa trouxe para nós um número forte, significativo, onde 96% dizendo que não e 4% dizendo que sim. Sim. Inclusive, ontem, numa live de um colega, nós fomos pegos de surpresa por uma mãe, né, uma participação bem legal, onde lá ela dizia para a gente, para o nosso contexto, que tinha sido vítima do COVID, né, e que ficou afastada do filho em torno de 17, 18 dias em torno disso, e em alguns momentos ela até sugeria que o filho retornasse à aula. Em alguns momentos ela nos deixou transparecer. Ora, como seria esse retorno, professor, no seu ponto de vista? Que retorno seguro seria esse para, no seu campo de visão? É complicado, é complicado, porque a gente tem uma série de protocolos, né, que devem ser seguidos, e vamos lá, vamos pensar, eu estava pensando em umas coisas aqui enquanto você estava discursando, vamos imaginar, vamos pensar numa situação ideal, vamos pensar que a escola ela seguiu todas aquelas, aquelas, todos aqueles protocolos que a escola em si é um ambiente seguro para a realização das aulas presenciais. Vamos supor, a gente sabe que na prática não é, mas vamos supor que essa escola ela seja um ambiente ideal, seguro para a realização, o retorno das aulas presenciais. Vamos lá, eu consigo manter o caráter seguro dentro daquelas quatro paredes ali do ambiente escolar. E na rua, e no bairro lá do que está a escola, e na família, no bairro onde mora o aluno, como é que está sendo? E nesse caminho, escola, casa, casa-escola, será que eu vou ter um ambiente seguro? Será que eu vou ter um local seguro, livre de contágio? Outro questionamento que eu estava fazendo, se o aluno, mesmo assintomático, porque ocorre muito isso no jovem, no adolescente, se ele está assintomático, como é que a escola, mesmo dentro daquele seu preparo todo, como é que ela vai perceber isso? Será que ela vai testar o aluno toda hora que ele entrar e sair? Então, a gente está falando de uma situação muito mais complexa do que simplesmente você criar um ambiente seguro dentro da escola para a realização das das aulas presenciais. Então, é muito mais complexo. E acrescente aí a todos esses detalhes que você colocou, professor, o transporte. Sim. O transporte é um item significativo. Esse aluno, como será dentro desse transporte? Haverá distanciamento? Haverá higienização do transporte. A, pegar o aluno e a, deixar o aluno em casa no retorno das aulas. Como seria o afastamento? A condução, a gente sabe que o nosso aluno ele é inquieto. É próprio da criança, da faixa etária de idade. Ou seja, se uma dessas vans carregavam 16, 18 alunos, 18 alunos, é... Agora só vai poder carregar 6. Vai carregar talvez menos da metade. Vamos botar 16, ele não tem condições de carregar 8, devido ao distanciamento. São apenas 3 alunos. É, 6, 7. 6, 7. No máximo, aí vamos botar sendo muito bom, sendo 6, 7. Vamos botar 6. Então, esses 6 alunos para o transportador da Topic, para ele, não vai ter o mesmo valor de que ele carregava 18, 16 alunos. A relação custo-benefício dele já não é a mesma. Sim. E ele vai passar a dizer ao pai, olha pai, a partir disso eu não posso mais trafegar com o seu filho, deslocar com ele por esse valor. Então, isso aí já vai ser um outro efeito tabela. Então, a questão do retorno às aulas é um grupo de risco altíssimo. Nosso médico colaborador está colocando aqui para a gente o Jeter. Então, a cada um aluno contaminado por tabela vai pegar mais 3. Isso. Já vai entrar em uma outra questão que é segurança, que é vida. o pai vai questionar a escola, olha, meu filho saiu daqui de casa com boa temperatura, estava bem de saúde, ao retornar meu filho ficou doente, aí já vai um conflito, o nosso advogado está aqui, poderia dar uma opinião, porque aí o pai vai dizer que o filho adquiriu o Covid-19 dentro do ambiente escolar. Você sabe que o nosso aluno gosta muito de quê? Pegar no trinco da porta, será que ele vai ficar ali cinco horas? Se abraçar, se deixar... Tudo isso, cinco horas abrindo e fechando trinco de porta, com máscara, sentado dentro de uma cadeira, vai ao banheiro. Quantos alunos vão ao banheiro e vão pegar no trinco, professor? O aluno vai estar devidamente instrumentalizado, preparado para essa aula, professor? Olha o risco que se corre. Então, a gente não pode pensar num momento desse, de retorno ao ambiente escolar sem ter segurança. E qual é a segurança? A vacina. Que dá uma série de confusão, uma série de desinformações e contra informações. Não tem nada assegurado. É hoje, é amanhã, é antes do final do ano, vai ser em janeiro, não. Eu acho que enquanto as aulas remotas estiverem, mais segurança tem para a família. Com certeza. Observe as UTIs, as UTIs pediátricas. Você não vê nenhum comentário no Brasil nenhum, dizendo que está super lotada, que não tem onde botar uma criança. Então, abra uma escola e depois você conte aí 15 dias, que eu não sei se vai ter UTI para dar conta dessa situação. Então, o ambiente escolar nesse momento precisa ser preservado. Aluno, família, professor. Essa é a realidade. A gente sabe do ponto de vista do empresário, que na próxima semana a gente vai estar fazendo uma live aí com um dos empresários proprietários da escola. A gente sabe disso. Não é fácil também para o outro lado, não. E para o campo da escola pública, professor, uma sala que tem 40 alunos, você manter distanciamento de um metro e meio de dois metros. É possível isso, professor? O senhor que está dentro do campo da escola pública, como seria isso? E sem contar que muitas escolas públicas, boa parte delas, sequer tem água encanada dentro de suas instalações. E aí, como é que eu vou ter aquela coisa da higienização constante? É complicado. E como é que eu vou criar um ambiente dito seguro no ambiente escolar? Já é difícil. Imagine o meio estéreo. Sem dúvida. O nosso colega Jetta está dizendo aqui, seguindo essa linha, não voltaremos nunca à normalidade. Tem que haver exposição para criar resistência e criar imunidade. Está aí o ponto para ser abordado. Mas é voltar com segurança. Mas aí isso vai para todos os segmentos. Não é só para os segmentos educacionais. A gente entende que dentro desse ponto de vista aí, a criança e a vida precisam ser preservadas. Claro que tem que voltar. Mas quem nos assegura, quem vai nos garantir, e que depois vai gerar o conflito judicial, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A gente pode separar os grupos de risco. Ainda tem essa questão que a gente tem que levar em consideração. Mas aí é que está. Sem vacina, eu entendo, eu até, eu respeito a opinião contrária, mas é colocar pessoas para o sacrifício. Você expor as pessoas é você expor muita gente ao sacrifício. eu respeito opiniões contrárias, mas eu categoricamente discordo. Para a gente retornar a uma normalidade, a gente tem que ter vacina. Sem vacina, sem possibilidade. Para o ambiente normal, ao qual era anteriormente, só vai com vacina. E aí o pai e a mãe não tem essa formação do ponto de vista da ciência para discernir o retorno do seu filho, o menor. Entendeu? Então, qual é a segurança? É ter a questão da vacinação. E nós estamos tratando tanto do ambiente da escola particular como do ambiente da escola puta. Certo. A gente tem duas situações totalmente diferenciadas aonde imagina-se que na escola particular terá uma proteção e um cuidado maior. E não é bem assim. a gente sabe disso. E quando chega lá na escola pública, como você colocou aí, nem o lavatório tem, nem a prevenção, o cuidado básico a gente tem dentro da escola pública. Muitas vezes falta até um copo para o aluno da escola pública beber água. ele vai lá com as duas mãos deles do jeito que veio na sala apara a água nas mãos e bebe. Entendeu, professor? Imagine uma situação adversa dessa que não se tem perspectiva de vacina. inclusive eu comentário aqui, ele disse assim, o Jeter, Jeter está em saúde, ele é da área de saúde. esse comentário que eu queria tratar. E ele está falando aí, e a eficiência da vacina? Você não tem resultado de eficiência imediatamente, só após dois anos. Olha aí uma colocação, professor Wagner, com a palavra do senhor. Vê só, e antes desse comentário, ele ainda relatou o seguinte, que a criança ela tem uma chance menor de contrair o covid, porque a não ser que ela tenha uma doença crônica. Mas aí é que está. Essa a doença pode recair sobre ela. A colocação dele foi a seguinte, criança não morre por covid se não tivesse doença crônica de base. Foi essa colocação dele. Pode falar. Vamos lá. Aí vamos lá. A criança não morre, mas mesmo ela sintomática, ela é transmissora do vírus. Ela não morre, mas ela pode matar alguém dentro da casa dela, dentro do ambiente familiar dela. É isso que me preocupa. É isso que me preocupa. É um dado forte desse da pesquisa onde esses 96% dos entrevistados lá na sua pesquisa não concordam com o retorno das aulas presenciais. Eu estou com uma matéria do Jornal do Comércio onde um cientista foi entrevistado essa semana, o professor Gauss Cordeiro, da Universidade Federal de Pernambuco, onde ele acredita que ainda não é a hora de escola, de faculdade, dos meios de educação terem esse retorno. Em estatística pelo Imperial College da Inglaterra, falou dos riscos da volta das aulas presenciais nas escolas brasileiras em meio a essa pandemia toda. A melhor ideia nesse momento ainda é ficar dentro de casa. Proteger esse núcleo da sociedade. Eu levo em consideração essa análise e essa semana conversando com um médico pediátrico, ele me falou isso. Ele disse, Geraldo, você observou que aqui no Vale do São Francisco o TI pediátrico está lá zeradinha, que não tem uso, que não está entrando menino lá, que não tem criança nem adolescente, e aqui a gente sabe do pouco recurso que Juazeiro e Petrolão estão oferecendo. Essa é a minha preocupação. Então, onde é que está essa criança? Por que não contaminou? Porque está em casa, porque ele está lá, a família está cuidando dele, e na hora que liberar geral, aí não vai ter hospital universitário, não vai ter promata, não vai ter regional, não vai ter Unimed. Nós temos aqui duas enfermeiras da Unimed aqui na live, Josélia e Nádia estão aí, e elas podem não me deixar mentir, o quanto não vai ter lugar para colocar esse pessoal. Você acabou de falar isso aí. A criança pode não... Lá na frente ela transmite para alguém da casa dela. E o motorista da van... Então, professor Wagner, naturalmente, o retorno das aulas para esse momento, praticamente, ele é inviável de forma presencial. Eu concordo plenamente com a tua argumentação. Concordo plenamente. E os números ao qual foi colocado dentro da sua pesquisa, um número considerado de 96% dos pais estão lá dizendo que não retornariam. Praticamente, a gente vê isso em todos os setores de onde é colocado pela grande imprensa. A gente sabe, o colega Jetta, ele está afirmando aqui que ficar em casa não cria imunidade, mas pelo menos você se defende. não é o fato de que a vacina é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. A gente está falando do meio Jetta, onde tem 18, 20, 30, 40, 50 pessoas. A gente sabe disso, a gente acabou de colocar lá no início da pauta. Então, se o aluno retorna lá e volta como sendo um transmissor, aquela transmissão comunitária fica dentro daquela família. vai ser o que? Só um número? Vai virar estatística? A gente não veio aqui a esse mundo para virar estatística perante a ciência, perante a segmento nenhum. Vamos lá, professor, com o próximo tópico. Vamos lá. Tem a terceira aqui. A gente vai ter que agilizar um pouquinho, senão o tempo da live dele é insuficiente. Vamos lá. Nós temos uma terceira enquete aqui. Diz assim, situação hipotética. Seu filho retorna às aulas presenciais e após uma semana apresenta sintomas de Covid-19. De quem é a responsabilidade por isso? 22% dizem que é da escola e 78% dizem que é minha. Da pessoa que liderou essa, permitiu que essa, que esse filho fosse para a escola. Então, 22% colocam a culpa dessa ocorrência na escola e os outros 78% dizem que a responsabilidade é de quem liderou. Eu liberei meu filho, ele ficou doente, então, assuma a responsabilidade. Quando fala a minha, aí na pesquisa, a gente está falando da família. O pai, a família, sim, sim. O pai, a mãe, o responsável pelo aluno. Sim. Então, é de quem nós estamos falando. Sim. Então, aí já existe um contrassenso, né? O que é que está falando aí? Eu estou assumindo a responsabilidade. Foi eu que liberei. Aí vem, já vai haver um outro desdobramento, né? O outro desdobramento que vai ser. Ela não deveria ter mandado o filho para a escola. A gente está com uma mãe aí agora presente, a professora Silvana, tem o filho dela no colégio da polícia militar, e ela acena aqui que o retorno nesse momento para as salas de aula não seria o momento ideal, né? Então, o dado da pesquisa está falando aqui, que 78% assume essa responsabilidade. enquanto 22% acha que é da escola. E dentro desses 22%, é aquilo que eu coloquei anteriormente, onde o pai vai dizer, vai chegar para o diretor da escola e vai dizer, olha, meu filho estava aqui em casa, saiu, estava bonzinho, frequentou duas semanas a escola, contraiu o Covid. Onde é que vai provar que contraiu o Covid? Lembra da live de ontem? Sim. A mãe colocando lá do ambiente de trabalho dela na farmácia de manipulação, na cidade na cidade na qual o senhor mora, só para dizer que Wagner está em Petrolina e eu estou em Juazeiro. Então, a mãe dizia ontem na live lá do colega do professor Gugu, que adquiriu e a empresa disse por A mais B que não foi lá que ela conseguiu, que ela adquiriu o Covid. Então, traga esse cenário para dentro da escola. isso. O pai, a família, a mãe vai dizer a responsabilidade é sua, diretor da escola. O senhor é que tem culpa. O senhor não colocou as devidas proteção para o meu filho. O senhor não orienta o protocolo. É. Vai dizer que falhou o protocolo. Olha só, rapaz, aquela vibração do aluno quando vê o professor. Porque ele corre, ele vai ali, professor, e tá, professor moral, aquele abraço, aquele contato, e você se esquivando. Sim. Isso vai ser o novo contexto. A preocupação do professor com o aluno e dizia, eu preciso ir ao banheiro. Aí dói, não, vai abrir com uma porta, com a mão, vai, pega no trinco. Não tem luva, professor Wagner. pega no trinco da porta do banheiro, vai na cantina, trouxe o lanche de casa, vai ficar isolado no intervalo. Olha, há situações em que todo esse contexto envolve a questão do retorno às aulas com a devida responsabilidade. Na hora de comer, vai ter que tirar a máscara. E aí? Na hora que for comer, beber alguma coisa na hora do intervalo, for lanchar, vai ter que tirar a máscara. E aí? vai estar mais exposto, né? Isso. E aí, como é que vai ser essa questão do intervalo? Quem vai monitorar? Isso. E dentro do ambiente do material escolar, que está lá entre as normas, que não pode passar a régua, que não pode passar a borracha, e aí, professor? O que é que o aluno mais pede dentro de sua sala de aula, na escola pública? Passa aí a borracha. Eu não trouxe a borracha hoje. Me empresta aí sua régua. E aí o menino já saiu. Me dê um pouquinho da sua água, que eu não trouxe água. Isso. Vai beber da água do outro menino. Aham. E eles têm o costume mesmo. Tem. Tem. Eles têm o costume... Compartilha mesmo. Eles têm o costume de pegar e emprestar o copo que bebe pessoal para o colega. Isso. Então, olhem o contexto que está o setor de educação. Isso aí vai ser estresse para o diretor da escola, para o coordenador pedagógico, o professor que está na linha de frente. Mais ainda, o professor. E falam que vai achar o ambiente estranho. Uma sala que tem a 40 lá só tem 8 pessoas. Com certeza. e vai ser um ambiente mais frio. Não vai ser aquele ambiente afetivo. Não. Não há condições nenhuma de você ter dentro da sala de aula um ambiente afetivo. Vai ser aquela coisa. Fique aí no seu lugar. Eu fico no meu lugar. Você ouve o que eu estou falando. Enxerga o que eu estou escrevendo no quadro e pronto. Vai ter que se limitar a isso. é complicado. É muito complicado. E aquele famoso visto que o aluno vai lá em sua cadeira, sua mesa, se aglomera. O visto, o visto, o meu visto. Você sabe que o aluno de escola pública dá tudo por um visto. Para ele, um visto no caderno é... ele passou. Entendeu? É o que ele vê a ele, né? O colega Jetta colocou aqui que a gente vai ter um surto de depressão. que vai ser muito estresse envolvido. Eu concordo. Eu não sei se vai chegar a tanto de depressão. Já estamos passando por isso, viu? que vai ter situações rotineiras e cansativas, vai. Eu já ouvi de um proprietário de escola, ele me narrou o seguinte, ele disse, olha, eu só quero aqui na minha escola dois professores por dia. Um de oito às dez e outro de dez às doze. E nenhum vai ter contato com o outro. Quando um sair, o outro já foi embora. Um vai dar a aula no primeiro andar, o outro no terceiro andar. que tipo de garantia isso aí vai trazer para o profissional e a educação, professor Wagner? Qual é o seu ponto de vista? Complicado. E outra, se você só colocar dois professores por dia, será que você vai contemplar, por exemplo, o ensino médio que tem quatorze disciplinas, né? Você vai contemplar as quatorze disciplinas? Você vai contemplar a carga horária? Será que não seria melhor manter essa ideia da aula remota? Não sei. É complicado. Eu posso estar equivocado na minha argumentação, mas pelo menos é o que eu acredito. No atual momento é o que eu acredito. Professor Carlos Augusto, que é da Rede Estadual do Pernambuco, acabou de entrar aqui na nossa live. Sim. Então, professor Carlos Augusto, como é que nós vamos voltar a esse novo normal com esse descontrole, principalmente aqui na região do Vale do São Francisco? Vamos nos ater aqui a Juazeira e Petrolina? que é o nosso núcleo, onde os números estão sendo mostrados disparados, de uma forma descontrolada. Sim. E nós temos o que a oferecer? Porque o governador de Pernambuco mandou dias atrás 40 respiradores, até hoje não entrou. Não foi instalado. Há uma divergência entre a EBSERV e o estado de Pernambuco. o governador da Bahia mandou para a Promata 20 respiradores. Então, a situação permanece com a mesma estrutura do início. É. Há alguns leitos de rede particular e Juazeiro penando com a Promata e a UPA, onde nem estrutura tem. Então, como pensar em retorno de sala de aula, como o professor Carlos Augusto está dizendo aqui, que é uma situação muito difícil ele não se ver dentro da sala de aula. É. Eu também não me vejo. Sou sincero em dizer. Gostaria muito de poder retornar. Agora, retornar em condições seguras. Tanto para mim, porque eu penso muito na minha integridade e também na segurança do meu aluno, da família do meu aluno. Olha a pergunta aqui para a mamãe. A pergunta da nossa colega, a professora Silvana. Como vocês estão administrando essa mudança, essa mudança de forma de ensinar? Está fluindo bem? A gente está tentando. A gente, por exemplo, a gente não pode fazer a comparação com a aula presencial, com essa aula remota. Nós temos uma série de adversidades, entre quais o aluno não tem acesso à rede, o aluno tem aluno nesse contexto que é imperativo, que é dislexo, tem o aluno com a deficiência visual, auditiva, então não pense que está sendo fácil. A gente tenta colocar mecanismos para que encante o aluno que está lá do outro lado da telinha. A gente para a aula, a gente tem o problema da internet. Nem sempre a internet está... Travou, travou a aula do professor, o professor saiu. Então, tem todo esse contexto. Tudo isso ainda está em forma de adaptação. de adaptação. Nada está fechado. A cada dia nós temos um novo momento. O que eu posso dizer, colega Silvana, é que aos poucos os alunos estão conseguindo adquirir a vontade, a participação, a interação. Eu percebo isso aí. O professor Carlos diz aqui, eu também não gostaria até de ajudar, mas não vejo, não me vejo dentro de uma sala de aula. Ou seja, Jetta daqui a... Colocou anteriormente o quê? A questão do grupo de risco. Separa tudo que é professor do grupo de risco e contrata outros aí. Bota um pessoal que está com vontade de trabalhar. O professor Carlos está dizendo aqui que trabalha na zona rural, no interior de Petrolina. Acessa a internet lá só se alguém levar ou cair do céu. Então, professora Silvana, são essas... São essas adversidades que a gente está enfrentando e a gente tem que procurar um mecanismo, uma logística que atenda a demanda do nosso aluno. Ah, na rede particular é assim também? Também é assim. Essa semana eu tive os dois alunos, duas mães que vieram, olha, meu filho não vai participar aqui em casa só tem meu celular e eu vou trabalhar, preciso levar. Então, veja a situação que se chegou, quer dizer, a mãe já está pensando em ter que comprar um equipamento e envolve uma série de situações. Voltando lá para a pergunta feita pelo professor Wagner, quero lembrar que quem está aqui nós estamos debatendo uma correlação de uma pesquisa que o professor Wagner, qual foi o número professor Wagner das pessoas que participaram? 400 e... Em torno de 400 pessoas que votaram. vamos trabalhar em torno de 400 pessoas. Então, a amostra é bem significativa, né? Isso. Então, o professor Wagner fez essa pesquisa na sua rede social e nós estamos aqui debatendo. Nesse momento, o professor Wagner colocou lá situação hipotética, se seu filho retornar às salas presenciais e após uma semana apresenta sintomas de Covid-19, de quem é a responsabilidade? É da família ou é da escola? Né? Então, a pesquisa trouxe um número significativo de 78% a família assumindo a culpa. Né? E a escola tem que estar realmente toda preparada, adequada para receber e sabendo que vai correr esse risco. Sim. Mas vamos lá para a próxima situação, professor. Pronto. A última enquete que fiz foi a seguinte, ó. Hoje, ouvi de uma mãe de aluno que as aulas presenciais já deveriam ter retornado. Você está de acordo com essa declaração? 7% dizem que sim e 93% dizem que não. Há muito dentro do que a gente já vinha discutindo da enquete anterior, né? é um número professor Wagner que coloca praticamente encerra as dúvidas em relação ao retorno da aula presencial. Eu só quero fazer um registro aqui que o professor Geta está falando que colocou da seguinte maneira quanto a afastar os professores da sala de aula. É afastar mas sem demitir. inclusive Geta já tem um número altíssimo de professores que é do grupo de risco que já estão pedindo aos seus médicos atestados que o estado da Bahia mesmo já pediu para que eles integrassem os atestados para que quando do retorno esse pessoal não retorne. a questão da demissão aí eu já vou entrar lá no campo da escola privada já está acontecendo porque nem toda escola privada está conseguindo segurar mesmo com a medida 936 barra 20 os seus profissionais em educação. Os pais se ausentaram da escola a alegação é que estão desempregados que não tem como continuar pagando e o contrato que foi feito ao longo dos 12 meses então tem que haver uma flexibilidade a Bahia aprovou agora recentemente essa semana a Assembleia Legislativa uma lei estadual diminuindo em 30% quer dizer coisa que algumas escolas aqui de Juazeiro já estão sendo feitas e mesmo assim os pais não estão conseguindo honrar o compromisso então muitos professores muitos colegas e aí eu me incluo a gente está naquela base da medida 936 barra 20 com a suspensão do contrato de trabalho ou com a redução da carga horária e suspensão do contrato então quando diz aqui que a mãe a grande maioria diz que não estava de acordo com a declaração do retorno das aulas presenciais praticamente fecha toda a sua pesquisa professor Wagner sim e eu entendo que essa discussão essa análise dessas informações ela é fundamental tá esse ouvir a opinião do outro também mesmo que discordante é interessante e a intenção a intenção dessa dessa pesquisa foi justamente essa né de a gente apresentar dados perceber qual é a opinião das pessoas e de certa forma ouvir os dois lados né o lado do sim do que é a favor a determinadas situações e o lado do não que é contra essas situações então eu acredito que essa live foi super super interessante tá superou as expectativas e deu aquele fechamento deu aquela amarração na na análise matemática né na pesquisa voltada pra fins estatísticos né que a gente realizou durante a semana passada é verdade professor foi uma contribuição muito importante muito significativa é esses números são números reais não tá muito diferente da 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 pesquisa da notícia que é colocada na grande imprensa eu sempre tô olhando alguns portais de educação os grandes jornais e de cada dez opiniões que estão lá quase oitenta por cento e aí chega na correlacionando com a sua pesquisa são totalmente contrários à volta das aulas de forma presencial e qual é a sugestão a sugestão é que voltaremos no sistema híbrido e o que é o sistema híbrido professor Wagner comente aí nos momentos finais da nossa live como seria esse aspecto essa funcionabilidade educação híbrido é uma possibilidade que vem sendo muito discutida né de uns tempos pra cá que seria basicamente parte né do da carga horária ser vivenciada de maneira presencial e a outra parte de maneira remota como a gente já tá fazendo mas ainda assim esse sistema híbrido nas atuais nas atuais condições aqui de Petrolina Juazeiro eu ainda vejo um pouco distante eu ainda vejo um pouco distante porque muitas escolas ainda precisariam investir em estrutura pouquíssimas escolas tem a estrutura necessária pra pra implantação de uma educação híbrida escola pública pode esquecer pode esquecer e sem contar o risco de novos doentes e novas mortes que que tá assolando a gente e assim mas eu mas eu vejo a educação híbrida como o próximo passo da educação mesmo depois que essa pandemia ia acabar que vacina e tudo mais eu acredito muito na que o sistema híbrido da educação híbrida ela veio pra ficar é verdade isso inclusive na Europa nos grandes centros o sistema híbrido já funciona já igual normal 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 e não é mais novidade para eles lá né diferentemente do que do que é pra nós aqui eu acho que esse sistema remoto veio para ficar eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso e pra gente encerrar professor que tá em cima da hora tem um dado novo um dado novo que estava aqui está aqui no Correio Brasiliense de hoje onde a sugestão é que a educação volte no sistema presencial com três horas de aulas e sem intervalo essa situação foi colocada pelo MPT Ministério Público do Trabalho de acordo com a Secretaria de Educação do Distrito Federal rapidamente professor qual o seu ponto de vista de um retorno de aula com três horas e sem intervalo professor é complicado e eles ainda falam nessa matéria de um retorno agora pra 3 de agosto né exatamente a notícia foi colocada agora às 17h20 e que falando do setor dos profissionais da rede pública então a preocupação no entanto é que as instituições particulares ainda procurem fazer essa adaptação dá certo isso professor três horas de aulas e sem intervalo professor eu acho que não contempla e outra coisa se as escolas particulares como diz a matéria querem mesmo retornar por que que elas já não se prepararam antes ou se já se prepararam antes será que elas estão devidamente preparadas aí seria um questionamento pra uma próxima live nossa né porque porque o assunto tem assunto aí pra gente falar muito inclusive tem assunto pra gente falar eu acho o instagram o instagram tá dizendo aqui que a gente tem 18 segundos um abraço professor muito obrigado eu agradeço demais a sua participação